Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajando no movimento Na hora da minha mente, pra suporta, repete, imagina tudo de acredito E do dentro da loucura, da de criatura, pro meu velho sentimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém aflumenta Indo em viagem de avião, uma princesa com pressão Só tá privado do malvadão Ela joga, beijo e faz caramba, pate, 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 pate E não vai te amar no meu coração Quando eu viajava no tempo, quando eu vi meu celular, tava com um papo em um porcento Tentei te ligar, vou conectar, ali sem meu palmo, inscrito com o evento Taca fogo, cheio em casa, se a gente não tiver criado, deixa o tempo esquento E eu vou passar na tua casa, fazer um beijo na teia, chama esse porcento Viajei com a fuma no balão, assim que em outra dimensão Rosalina não machica o meu coração Cara do crime, sua mão, vai dar um papo, papo na direção Vou, vou pro civicão Deixa ela passar Câmera lenta, até vagabundo chorienta Usa coçadão Aí todo o povo comenta O tempero, ela tem comenta Todo o espírito, o menino, o marimônio, os morgando, essa bunda tem fermento Na hora a minha mente pensa, puta, que fala, que maluco, marolento Tudo dentro do ano curado, deve ser a cura, provoca o sufimento Tu nem tem pra escurar, nem deve ser cura, mas ninguém apurmenta Indo em viagem de avião, uma princesa com pressão Seu papo, papo, papo do malvadão Ela joga beijo, páscarão De pato, de pato, de tesão Vai com calma no coração Ela despreza um crime Que o visto não me define Eu vou botar na bolsa de time O páscoa no bigode fine Muitarepo, teu caminhão Depois de canso do cesarão Me toca o papo, papo do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador vai te passar de novo, sua grenta Usa então só Você posta foto com comenta O tempero que ela tem de menta A fudita e pau Muita